Mestre, doutor em reprodução, Felipe lembra que certa vez um cliente chegou sem entender porque as éguas não emprenhavam, já que a quantidade de esperma do garanhão era abundante. Às vezes tem o pensamento do volume ter influência na qualidade ou na quantidade de células espermáticas. O que é importante para nós é a concentração espermática e o total de espermatozoides presentes no ejaculado. Em cima da motilidade, que é a porcentagem de espermatozoides vivos, juntamente com o total de células, é que vai ser possível determinar quantas paletas de sêmen vão ser possíveis de serem congeladas ou quantas doses de sêmen vão ser possíveis de serem enviadas. Equívocos como esse acontecem com frequência e a orientação de um especialista pode ajudar e muito, diz o veterinário. A degeneração testicular é a principal causa de baixa fertilidade em garanhões. É muito comum problemas sistêmicos e de outros sistemas do organismo, seja locomotor, seja respiratório, que vão interferir diretamente na atividade reprodutiva do garanhão. Na maioria das vezes, a degeneração testicular é uma doença, é um processo reversível, contando que seja removida o causador desse processo. Em casos de animais muito jovens, em potros, que possam, porventura, receber algum tipo de medicação que vai interferir na função reprodutiva, muitas vezes pode ocorrer degenerações irreversíveis, porque nesse período o potro está na fase de formação do aparelho reprodutivo. Independente da causa da baixa fertilidade, uma coisa é certa. O exame andrológico é uma ferramenta importante para quem compra e para quem vende. A gente notou que as pessoas que compravam um potro aqui na Santa do Vígios, algumas compravam para ter um cavalo que elas montassem. Outras compravam porque queriam participar de morfologia ou de provas. Mas a grande maioria delas tinha a expectativa de estar comprando um garanhão para colocar nas suas ergas. E a gente não quer dar decepção para as pessoas, então tem que se jogar limpo e mostrar que esse potro pode atender essas expectativas. Então essa foi uma das maneiras que a gente encontrou de que a pessoa fique tranquila comprando um potranco jovem, que ele tem saúde e que ele vai servir como reprodutor. Um grande diferencial da Santa do Vígios na questão da comercialização dos machos é a certificação andrológica de todos os reprodutores, o que dá uma credibilidade muito grande no momento da venda. Legenda Adriana Zanotto